Que a água é fundamental para a nossa sobrevivência, todo mundo já sabe. Mas por que ela é tão importante? E qual a quantidade ideal a ser consumida por dia? Te explico agora. Tá explicado! Todos os seres vivos, dos mais simples aos mais complexos, precisam de água para sobreviver. No caso do ser humano, ela representa entre 50% e 60% do peso total de um adulto. E mais do que simplesmente manter o organismo hidratado, a água melhora a circulação sanguínea, auxilia no transporte dos nutrientes e eliminação de toxinas, ajuda a regular a temperatura corporal, facilita o processo de digestão, estimula o bom funcionamento do intestino, contribui para o equilíbrio dos sistemas hormonal e imunológico, evita a formação de pedras nos rins, além de ajudar no emagrecimento e na manutenção de uma pele saudável. Mas para aproveitar todos esses benefícios, é preciso se hidratar na quantidade certa. Nutricionistas recomenda uma conta simples que ajuda a encontrar o volume ideal de água que deve ser consumido por dia. É só multiplicar cada quilo corporal por 35 ml. Imagine uma pessoa que tenha 60 quilos. Ao multiplicar 60 por 35, o resultado são 2.100 ml. Isso significa que é recomendável que uma pessoa de 60 quilos beba mais de 2 litros de água por dia. Já uma pessoa de 90 quilos, segundo esses cálculos, deveria ingerir mais de 3 litros diariamente. Mas apesar de o peso ser um fator muito importante para determinar o volume ideal de água para cada um, esteja atento a outras variáveis. Metabolismo acelerado, consumo de álcool, prática intensa de atividades físicas, além de fatores externos, como o clima mais seco, por exemplo, podem fazer com que você tenha que beber mais água do que precisaria em condições normais. Especialistas de saúde alertam que o ideal é não esperar sentir sede, já que ela é um dos sinais de que o corpo já está iniciando um processo de desidratação. Ou seja, procure se hidratar com frequência. A dica é manter sempre uma garrafinha de água por perto. Está explicado? Até a próxima!